E bora pro segundo dia de VidCon, hoje oficialmente o primeiro dia de palestras onde a gente vai começar a ter os insights sobre o futuro da criação de conteúdo porque se você não sabe, caiu nesse vídeo de paraquedas a VidCon é o maior evento do mundo de criação de conteúdo hoje eu tô pela primeira vez na vida com esse microfoninho de lapela então quero muito que vocês me contem se tá fazendo a diferença ou não na gravação dessa cobertura aqui, que é uma coisa super ao ar livre Oi gente, vocês estão me ouvindo? Agora a gente pode gravar comigo longe da câmera porque eu tenho microfone de lapela Tchau gente, ó Eu vou fofocar aqui com vocês, tá bom? Tô fofocando Alguém tá me ouvindo? Tô todo mundo me ouvindo no caso, né? Provavelmente devem estar me achando uma louca porque eu tô falando sozinha aqui mas enfim Gente, já assistimos acho que três palestras todas muito boas já tenho vários insights pra dividir com vocês Uber chegou? Chegou E a gente tá em mais uma jornada aqui de pegar um Uber pra ir de novo pro hotel porque agora eu acho que a gente vai conseguir nossas pulseirinhas então vamos ver mas no caminho eu vou contar pra vocês dos insights A primeira palestra que eu assisti chamava Taking the Long View on Short Form que é tipo pegando formatos de vídeos longos pra vídeos curtos e aí primeiro eles trouxeram um conceito ali do que são os vídeos curtos e aí eles falaram que pra eles vídeo curto é como se fosse um momento ali do dia uma parte legal do conteúdo só que pra ser um vídeo curto que funciona, né? que dá certo ele tem que ter começo, meio e fim tem que valer a pena pra pessoa assistir ele então não funciona a gente simplesmente pegar uma parte ali de um vídeo longo sem contexto nenhum e transformar pra vídeo curto achando que isso vai dar certo porque não é bem assim que funciona, sabe? E aí eles comentaram que esse formato de vídeos curtos ele já existe há anos com o Vines, com o Snapchat então já existe bastante insumo pra gente estudar sobre o que funciona deles ou não e aí uma coisa que eles falaram que é algo que eu acredito muito também que eu já até falei sobre isso aqui no canal é que as trends de vídeos curtos elas são muito bacanas mas pra alcançar nova audiência quando a gente tá falando de consolidação de audiência de construção de comunidade o foco, tipo, necessariamente precisa ser em vídeos longos porque é muito difícil a gente se conectar verdadeiramente com uma audiência a partir de trendezinha, né? digamos assim e aí uma coisa legal que eles falaram é que sempre que você for criar um conteúdo se pergunta primeiro qual que é o impacto que você quer que esse conteúdo cause como assim? qual que é o impacto? pensa no conteúdo como um todo e aí quando você for gravar esse conteúdo você já pensa como que ele vai ser no formato de vídeo longo e como que ele vai ser no formato de vídeo curto ao invés de você gravar o conteúdo longo inteiro e depois que ele já estiver pronto você pegar alguma parte dele ali pra transformar ele num vídeo curto desse jeito fica na cara assim que é um improviso e tal então ao invés de você focar só em um conteúdo na hora que você for gravar pensa no conteúdo como um todo antes de sentar pra gravar e quando você for gravar, editar e tal você já vai conseguir ter material ali pra você criar um conteúdo sobre aquele mesmo assunto ressignificado tanto pra vídeo longo quanto pra vídeo curto de um jeito que faz sentido pra sua audiência, sabe? e aí eles trouxeram um exemplo de uma marca que tem feito isso muito bem é a Netflix com as séries que elas vão lançar eu lembro que quando a Netflix foi lançar Vandinha eu vi uns reels assim de preview, sabe? do que que ia vir da série Vandinha e eu fiquei tipo meu Deus, eu preciso assistir essa série então é um pouco sobre isso, sabe? chegamos aqui, gente no hotel de novo o Uber deixou a gente num outro lugar a gente tá tendo que dar a volta vou só avisar o meu contato aqui que a gente chegou vamos ver se agora vai tô animada, peraí já continuo falando da palestra que eu ainda não acabei de falar dessa primeira tamo aqui já na frente do hotel esperando e enquanto não rola vou terminar de contar da palestra pra vocês então uma outra coisa que eles falaram também que eu achei muito interessante é que uma coisa que as marcas estão fazendo muito é quando as marcas têm uma ideia de conteúdo assim ao invés de perder maior tempão criando um conteúdo longo sobre aquilo elas validam nos vídeos curtos fazendo teste AB né? o que que é teste AB? é você criar, por exemplo um conteúdo A um conteúdo B postar os dois e ver qual performa melhor então a marca cria conteúdos AB com vídeos curtos e a partir do resultado eles entendem se a audiência aceita aquele conteúdo ou não pra depois criar um vídeo longo sobre aquilo então eu achei isso muito interessante também aí fizeram uma pergunta o que que importa mais num vídeo curto? a música ou o visual do vídeo? né? e aí a resposta deles foi 50% a 50% eles falaram que o áudio é uma coisa que é assim ó essencial que se você usa uma música que tá trending e tal isso pode te ajudar a ter mais alcance mas falando de áudio e de conteúdo original mesmo tipo esse que eu tô criando aqui que eu não tô colocando nenhuma música de fundo né? é essencial que o áudio seja bom porque se o seu áudio tiver chiado, ruído tiver chato pra pessoa de assistir ela vai sair do seu conteúdo porque tem vários outros disponíveis mas o visual ele importa tanto quanto a música então quando você vai replicar uma trend ali não basta só você pegar uma música que tá bombando criar qualquer tipo de conteúdo e postar só isso não vai ser suficiente sabe? então é muito importante se preocupar com o visual assim o cenário do seu vídeo também quando você tá fazendo um vídeo curto e aí fizeram uma pergunta que o cara até ele titubeou assim sabe? ele ficou nervoso quando a pergunta foi feita que é existem criadores que dirigem os algoritmos das redes sociais ou todos estão na verdade seguindo o algoritmo de acordo com o que está mais dando certo? a resposta do cara foi que existem dois grupos de criadores de conteúdo um grupo bem pequeno que é o grupo ditador de tendências né? que é o grupo que vai lá, pega o facão assim e vai desbravando tudo com a sua originalidade e aí existe um grupão maior de criadores de conteúdo que vão seguindo essas tendências desses criadores de conteúdo originais digamos assim, essa foi a resposta deles e aí por fim, pra fechar né? o último insight muito valioso inclusive dessa palestra que eu tive né? que eu escutei de lá foi que tem rolado uma fadiga muito grande nos criadores de conteúdo no sentido de eles quererem definir ali qual que é o nicho qual que é o propósito da marca de querer buscar essa resposta e de ficar muito preso naquilo quando na verdade todos os criadores de conteúdo a gente é pessoas e pessoas são multifacetas não dá pra gente ficar só preso a uma coisa e desvincular todo o resto da gente então o que eles falaram é que abraçar as mudanças que vão acontecendo internamente na gente e ir evoluindo o nosso conteúdo a partir disso é essencial pra que a gente continue relevante e continue crescendo nas redes sociais se não, um, o burnout é certo né? de nós criadores de conteúdo porque vai ficar cada vez mais difícil né? a gente ficar preso a só aquele assunto e dois, as chances da gente estacionar e parar de crescer são altas ficar muito apegado a um único assunto e uma única maneira de fazer as coisas pode acabar silenciando a criatividade dos criadores de conteúdo muito interessante né? agora o Gabriel vai compartilhar com vocês o que ele aprendeu de uma outra palestra que ele assistiu que a gente se dividiu nesse primeiro momento gente, enquanto a Pathy então tava nessa palestra que ela acabou de falar pra vocês eu tava numa palestra que tava recebendo ali como convidado o Mark Manson que ele é um cara que ele começou como um criador de conteúdo há vários anos atrás se não me engano em 2008 e ele desenvolveu uma empresa super gigante né? com várias formas de monetização enfim, é um negócio que hoje já é super consolidado no mercado e tem vários livros que ele escreveu super famosos e o que mais me chamou a atenção na verdade dessa palestra que eu assisti foi uma pergunta que o rapaz fez pra ele foi se ele estivesse começando agora, o que que ele faria? por onde ele começaria? e a primeira resposta foi de bate e pronto assim ele falou, eu escolheria primeiro uma plataforma que faz sentido pra mim e pra ele, qual a plataforma que faz mais sentido? o YouTube justamente pelo fato de ser uma plataforma que você cria conteúdo que ele pode permanecer ali por muito tempo né? trazendo resultado pra você, novas pessoas chegando nos seus vídeos não é um conteúdo que você posta e morre e aí ele falando, indo até mais a fundo nessa estratégia de por onde ele começaria ele falou que ele começaria de fato trabalhando vídeos curtos porque são vídeos que naturalmente já trazem uma audiência maior né? pros seus conteúdos só que a parte de vídeos longos é muito importante nesse negócio novo que ele estaria começando porque é onde você de fato consegue se conectar com a comunidade e assim, desenvolvendo o negócio então acho que esse foi o principal insight assim que eu tirei dessa palestra que foi muito legal minha vez de novo de falar sobre palestras e insights a próxima palestra que eu quero falar foi uma palestra chamada State of the Creator Economy que quem deu foram os criadores de conteúdo daquele canal Colin and Samir não sei se vocês já viram, mas é um canal bem grande aqui nos Estados Unidos vale até a pena vocês conferirem porque eles são bem legais mesmo e aí eles começaram a palestra falando sobre o termo MrBeastificação que isso realmente se tornou um termo porque o MrBeast que é o maior criador de conteúdo do mundo ele tem mais de 150 milhões de inscritos no canal dele é um criador que ele faz muito sucesso, tudo que ele posta viraliza então eles comentaram que ele é meio que uma luz assim no meio dos criadores de conteúdo porque ele foi desbravando ali e tudo que ele faz dá muito certo né? então a galera começou a imitar muito tudo que o MrBeast estava fazendo e agora MrBeastificação virou um termo porque a galera imitando o que o MrBeast faz e aí eles trouxeram a problemática disso né? tipo até que ponto vale a pena você imitar o que um outro criador de conteúdo está fazendo porque e se essa pessoa para? e se ela muda? resolve mudar? você depender, a sua marca depender de outra marca para poder criar conteúdo é uma coisa muito arriscada porque se acontece qualquer coisa o que sobra da sua voz? tipo assim, o que vai sobrar? como que você vai seguir? você tem que ter a sua própria autenticidade eles trouxeram isso e aí uma outra coisa legal que eles falaram é que há pouco tempo atrás os creators eles eram considerados empresas de tecnologia mas a verdade é que criadores de conteúdo são pessoas e as pessoas não são 100% consistentes então se você tira por exemplo o Jimmy que é o nome do MrBeast o nome da pessoa que é o MrBeast que é o personagem que ele criou se você tira o MrBeast da empresa MrBeast a gente não sobra absolutamente nada então o mercado ele está começando a entender que os creators na verdade eles são artistas artistas mesmo tipo como se fosse um cantor de uma banda ali no ramo musical pessoas do ramo de entretenimento porque se você tira por exemplo um cantor de uma banda o que sobra? não sobra nada né? não tem como a banda continuar sem um cantor então é eles o mercado está começando a entender isso e está começando a fazer esse movimento outra coisa legal também que eles falaram é que nem todos os criadores de conteúdo querem se tornar grandes fundadores e donos de negócio porque está rolando muito esse movimento também né? dentro dos criadores de conteúdo parece que virou moda agora virou conteúdo tem que ser fundador tem que lançar a sua própria marca tem que começar a vender um monte de coisa mas na verdade existem vários criadores de conteúdo que só querem criar uns vídeos legais aí e postar e está tudo bem né? está tudo bem tem que ter espaço para essa galera também e aí eles terminaram a palestra falando assim sobre as possibilidades de ser um creator hoje em dia né? em 2023 com tantos criadores de conteúdo que já existem e eu achei muito legal o que eles falaram porque eles falaram assim que mais do que nunca hoje em dia a gente tem muita informação sobre o que dá certo o que não dá case de sucesso né? formatos que a gente pode criar então tem muito case para a gente estudar e a parte mais difícil não é crescer na internet é relativamente fácil crescer na internet hoje em dia com tanta ferramenta com tanto case para a gente estudar com tantas inteligências artificiais que estão surgindo a parte mais difícil de fato é a parte do produto final depois que você cresce e você escala porque beleza você chegou lá você cresceu mas você gosta de onde você chegou esse é realmente seu propósito? tipo você consegue se imaginar nesse cenário que você chegou para o resto da sua vida? porque isso de fato vira um negócio né? então a parte mais difícil é isso é você ter essa clareza de beleza quer crescer mas quer crescer para quê? onde você vai chegar? e o que você vai fazer quando você chegar lá? porque quando a gente está falando de criação de conteúdo como um negócio como uma empresa como uma carreira a gente tem que pensar nisso tudo né? e aí eles foram e perguntaram também se ainda existe a possibilidade de você crescer muito a ponto de se tornar tipo o próximo criador de conteúdo maioral mais mais tipo mais que o MrBeast nos dias atuais né? ou se está muito difícil assim para os criadores de conteúdo que estão começando hoje de chegar lá um dia e o que eles falaram é não importa o que aconteça uma boa história é o que sempre vai ganhar creators de sucesso são bons storytellers o quanto você consegue crescer depende do quão bom você é em contar histórias eu surtei quando ele falou isso porque eu acho que isso fez muito sentido e aí eles falaram também que com a chegada de tantas inteligências artificiais está prestes a surgir uma nova onda de busca incansável por conteúdos humanos que só aquele criador de conteúdo é capaz de criar então ele falou que lives estão prestes a entrar no hype mais do que nunca para a galera consumir ali um conteúdo real ao vivo da galera mesmo que está ali criando conteúdo sabendo que aquilo é a pessoa sabe? e que não é um programa inteligência artificial que está criando aquele roteiro está criando aquele conteúdo updates da pulseirinha gente está muito difícil esse ano meu Deus do céu eu estou com QR code já para pegar a pulseirinha mas o do Gabriel está demorando a sair então a gente vai almoçar aqui perto agora do hotel porque a gente está morrendo de fome e a gente não tem certeza se vai ter comida lá dentro desse lounge sabe? mas enfim ai ai deu certo gente estamos com a pulseirinha eu e o Gabriel estamos aqui no lounge exclusivo dos criadores de conteúdo o lounge do youtube acabei de ganhar um óculos de sol porque eu faço parte do programa de parcerias do youtube né que é a monetização né eu tive que abrir o meu youtube studio mostrar para eles que eu faço parte olha a caixinha muito legal voltamos gente estou brincando ninguém é obrigado a ficar vendo meu bumbum né voltamos para as palestras depois a gente volta para os lounges que a gente não conseguiu ver todos a gente viu só do youtube e o da Jelly Smack mas tem vários outros eu sei que tem do instagram também do tiktok então a gente voltou aqui para as palestras porque prioridades não é mesmo? a vontade é de ficar lá o dia inteiro mas tem muita coisa legal muita palestra importante inclusive a gente está atrasada já para uma que a gente quer muito ver então a gente está voltando aqui agora para a ala das palestras e bora aprender mais sobre a Creative Economy olha o tanto de coisa que eu escrevi no meu caderninho isso só hoje no primeiro dia de palestra de Vidcon são três dias de palestra gente ainda tem mais dois vídeos depois desse mas isso aqui me deixa muito animada porque esse ano um dos motivos da gente ter vindo para Vidcon né para além de buscar conhecimento né de ensinar coisas para vocês que é o que eu sempre estimulo vocês a fazerem inclusive a gente veio porque eu estou com um projeto especial que vai acontecer no segundo semestre desse ano que é finalmente vai nascer o meu curso que eu estou muito animada não vai ser um curso especificamente sobre YouTube vai ser um curso sobre criação de conteúdo como transformar isso numa carreira que é exatamente tudo que a gente está vendo nas palestras daqui por isso eu estou abrindo uma lista de espera já do meu curso para eu entender quem tem interesse né se faz sentido para vocês ou se não faz estou deixando o link dessa lista de espera aqui na descrição e digo mais quem se inscrever nessa lista de espera vai receber em formato de newsletter três edições da newsletter especial da Vidcon vocês vão de a narrar em cada uma com fotos de todas as páginas de tudo que eu estou anotando aqui no meu caderninho então vão ser três porque vai ser uma newsletter para cada dia de palestra dentro aqui da Vidcon vocês vão ter acesso a todos esses insights que eu estou anotando aqui mas agora eu vou continuar fofocando para vocês algumas coisas que eu acabei de ouvir aqui porque a gente literalmente acabou de sair de uma palestra do YouTube especificamente de um cara que trabalha no YouTube que trouxe várias novidades que estão prestes a vir na plataforma vocês não estão entendendo vocês vão surtar a palestra foi começada contando que o YouTube ele ranqueou em primeiro lugar como a melhor plataforma para recompensar os creators e aí ele começou a soltar as bombas né das atualizações que estão por vir ele falou bastante sobre inteligência artificial na criação de conteúdo e isso dentro do YouTube e falou que está prestes a vir uma nova era aí para o YouTube o YouTube de inteligência artificial que vai beneficiar tanto as pessoas que estão assistindo os vídeos no YouTube que são os usuários né quanto os anunciantes que estão anunciando no YouTube quanto os criadores de conteúdo então a gente está prestes a presenciar cada vez mais inteligência artificial para ajudar a gente na criação de conteúdo dentro do próprio YouTube inclusive está chegando no YouTube segura essa bomba gente os testes AB de Thumbnail ele mostrou para a gente uma tela ali a gente está colocando agora aqui para vocês verem um spoiler de como que é mas isso já está sendo testado por vários criadores de conteúdo e o teste AB nada mais é do que você poder subir duas Thumbnails diferentes em um vídeo e o YouTube ir testando ali qual que dá uma maior taxa de cliques então você sobe duas ao mesmo tempo e depois ele decide ele te conta ali qual que está performando melhor para você conseguir ter ainda mais visualizações nos seus vídeos agora segura essa outra bomba de atualização tem relação com inteligência artificial que está prestes a vir para o YouTube a inteligência artificial vai possibilitar a expansão de conteúdo globalmente o que significa que a inteligência artificial que está vindo para dentro do YouTube ela vai ser capaz de traduzir automaticamente e simultaneamente conteúdos em todas as línguas isso significa que assim você vai postar o seu conteúdo normalmente a inteligência artificial do YouTube vai pegar o seu conteúdo e vai dublar ali com outra voz com uma voz parecida com a sua com inteligência artificial em outras línguas as árvores são rosas, que é o oposito de um restaurante regular onde as árvores são, tipo, white deve ser la fresa perfeita nisiquira creo que tenga que la garra mirela, é preciosa verdad, as semillas são rojas ao contrário de uma fresa regular com semillas blancusas essa deve ser a perfeita perfeita ela deve ser a 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 perfeita gente, sério isso vai ser a revolução porque isso vai expandir de todas as formas possíveis e imagináveis absolutamente tudo vai expandir o alcance que a gente pode ter nos nossos vídeos vai globalizar tudo eles comentaram que vai até mudar o cenário das trends porque as trends elas não vão ser apenas locais mas as trends vão passar a ser globais porque todo mundo vai poder falar com todo mundo com essa inteligência artificial que está por vir então imagina que loucura gente, a gente poder apertar um botão ali para ativar essa inteligência artificial para traduzir os nossos vídeos em todas as línguas surreal eu vivi para ver esse dia chegar e uma última coisa dessa palestra ainda do youtube que eu ouvi e que eu acho legal trazer é de um case de sucesso de uma mulher muito grande aqui nos Estados Unidos ela chama Sniper Wolf que ela tem mais de 30 milhões de inscritos no canal dela e ela falou que ela passou recentemente por uma transição de nicho antes ela era gamer e agora ela grava vídeos de react e lifestyle e ela falou que foi super assustador para ela trocar de nicho mas que uma coisa que você tem que ter em mente né se você é uma pessoa que fala de uma coisa e quer falar de outra é que quando você troca de nicho você tem que aprender tudo de novo no que é que você é bom dentro daquele nicho porque muitas vezes são outros formatos de conteúdo que você vai criar dentro do nicho eu senti muito isso na pele quando eu abri o meu canal de vlogs do Clube da Pathy que agora tem pausa por questões de não tenho tempo mesmo para postar nele estou priorizando outras coisas mas um dia eu ainda quero voltar com o Clube da Pathy mas eu senti muita necessidade de gravar vlogs tipo assim de gravar um conteúdo mais solto mais lifestyle porque eu estou acostumada a dar aulinha nos meus vídeos né hoje eu já sou boa nisso eu sei que eu sou boa nisso e eu me garanto assim sabe para gravar um vídeo de dicas e tal mas quando é para gravar em outro formato é super desafiador para mim então ela falou que numa mudança de nicho por mais que você já tenha uma comunidade ali que você conquistou você vai ter que meio que recomeçar do zero ali né no seu processo de encontrar o seu formato então ela falou um pouco sobre isso achei interessante acabaram as palestras da indústria de hoje só tem mais algumas do community track como a gente tem esse badge aqui a gente pode acessar todas mas a gente não acha que vale tanto a pena assim assistir essas palestras que vão ter aqui hoje ainda então a gente está voltando lá para o hotel agora com essa pulseirinha a gente pode pegar um shuttle para ir direto para o hotel a gente vai lá para aproveitar as salas e ver tudo e mostrar para vocês e aí e aí e o dia hoje termina comigo prontinha para subir aqui no lounge do youtube aproveitando wi-fi bom deles todos os arquivos do vídeo de hoje de cobertura para ele ser editado praticamente em tempo real para vocês já subir no dia seguinte aqui no canal vejo vocês no próximo vídeo de cobertura que ainda tem muita coisa boa por vir tchau 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 tchau